Boa tarde pessoal, sou o Rogério da R2 Martelinho de Ouro Eu estou aqui que eu vou passar uma dica para vocês Sobre uma coisa que a gente faz para a proteção do carro do cliente Às vezes chega um carro para você, igual esse carro aqui que chegou um ABMW Z3 E a gente vai fazer um trabalho no capu, trabalho de martelinho O que a gente faz? Você vai desmontar ele, eu vou abrir aqui E aí você vai desmontar Essa forração, você tem que tirar essas presilhas O que acontece muito, que eu já vi acontecer Você vai remover a presilha do lugar aqui Ela escapa da sua mão e cai dentro do motor O que a gente desenvolveu aqui agora? Você encomenda um tecido de uns 2 metros por 2 metros E você coloca ele na parte completa Isso é uma segurança para você Que nem ferramenta e nem presilha vai cair dentro do motor do carro do cliente Porque assim, chega uma hora na profissão Que você já aprendeu a parte do martelinho E aí você tem a tendência de cuidar muito mais do carro do cliente Agora que eu já aprendi a desamassar Eu vou sempre evitar de que ocorra qualquer problema com o carro do meu cliente Porque para ele o carro é importantíssimo E para a gente, se é importante para ele, é importante para a gente também Então assim, a gente comprou, colocou o tecido aqui E aí você vai desmontar aqui bonitinho Não tem problema Caiu aqui, ele vai ficar preso no tecido ou vai cair no chão Mas ele não vai cair no motor E aí a gente coloca, a gente protege tudo Isso serve também para proteger o carro nas laterais A gente coloca um ímã aqui, emborrachado Para prender o tecido Para não ter problema do tecido escorrer e cair no chão Então assim, é um tecido limpo, é um tecido novo Então você colocou aqui Você vai fazer o seu trabalho aqui Até na hora de desamassar Você baixou o capu Nunca vai ter problema de uma ferramenta cair E cair dentro do motor Certo? Essa é uma dica aí que é importante para vocês Para vocês estarem cuidando do carro de vocês E outra dica que é interessante É vocês sempre utilizarem esses tiragrampos aqui Ele vai ajudar bastante Ele entra na presilha E ele faz esse trabalho de pressão na presilha Sempre utilizar a sua ferramenta certa Para você fazer o trabalho Porque assim você evita de quebrar alguma peça E também evita de riscar o carro do cliente Com outras ferramentas que não são adequadas ao trabalho Tá bom? Então a gente fica por aqui Espero que essa dica aí venha acrescentar para vocês aí Que está começando Ou até para você que já faz algum tempo o martelinho Tá bom? Um abraço e até a próxima Bye